Oi, eu sou a Pamela Amaro e estou aqui na Nova Brasil FM para contar cinco curiosidades sobre mim. Vamos lá? A primeira é, eu sou a caçulinha de quatro irmãos e sou baixinha. A segunda é que eu interpretei Lupsínio Rodrigues, Zilá Machado e Elza Soares num musical chamado Lupe ou Musical? Uma Vida em Estado de Paixão. A terceira curiosidade é que eu amo duas escritoras chamadas Maia Angelou e Conceição Evaristo. Vamos, mais uma curiosidade, eu sou apaixonada por futebol e boxe, gosto de praticar esses esportes. Mais uma curiosidade é que eu musiquei uma poesia de Oliveira Silveira, poeta da consciência negra, poeta afro-gaúcho, muito importante nas lutas negras do Brasil. Faro Nova Brasil, valorizando a nossa música. Oferecimento Natura Musical, nos encontramos na música. Alô, alô, seja muito bem-vindo ao canal da Nova Brasil FM, aqui no YouTube. Hoje eu estou recebendo uma artista, uma cantora, uma compositora, uma sambista gaúcha. Ela foi contemplada no edital Natura Musical 2022, acaba de lançar o seu primeiro disco, Samba às Avessas. Eu vou conversar com Pamela Amaro, mas ó, aqui é só um trechinho. A entrevista completa e sem edição fica disponível no podcast da Nova Brasil FM, pois é. Procura lá no Spotify, no perfil da Nova Brasil FM, procura pelo Faro, que todas as entrevistas estão lá. E trechinhos inéditos e exclusivos ficam aqui no YouTube. E entrevista junto com música, toda quinta-feira, 10 horas da noite, em toda a rede Nova Brasil FM, para mais de 400 cidades espalhadas nesse Brasilzão de meu Deus. Seja muito bem-vinda, Pamela, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. É muito bom estar aqui com vocês. Coisa boa a gente poder contar sobre sambas avessas. Então, conta já para a gente como é que foi esse processo de criação desse seu álbum de estreia. Que tipo de repertório que você escolheu? Quais foram as pessoas que te ajudaram a criar esse material? Então, sambas avessas mostra o por dentro. O por dentro da mulher. O que a gente sente, o que a gente pensa. E o repertório, então, passeia por músicas que falam de empoderamento, que falam de fé, que falam de maternidade, de amor, de desilusões e de uma série de narrativas que mostram esse lado de dentro da gente. Eu fui auxiliada e tive uma equipe maravilhosa como Nilce Carvalho, como consultora artística e uma grande mentora nesse processo de produção musical. Também Tute Rodrigues como produtor musical, Max Garcia como arranjador, Tiago Souza como direção artística e coletivo Palma também dentro da produção executiva desse projeto. Mas isso é só uma pontinha de uma grande equipe, grandiosa equipe que trabalhou nesse projeto. E o repertório muito vasto, contando com samba de roda, partido alto, jongo e batuques. Ô Pamela, você começou respondendo a minha pergunta, dizendo que sambas avessas é um disco por dentro da mulher. Eu queria que você falasse um pouco como você vê a presença feminina hoje na música brasileira, especialmente no samba, porque a gente sabe que alguns gêneros musicais são tradicionalmente machistas, né? O rap, o samba e alguns outros, o sertanejo. Como é que você vê a presença feminina no samba hoje em dia? Eu sinto que a gente está entrando cada vez mais dentro da indústria da música, porque o samba e a cultura africana, como todos, são muito matriarcais, né? A gente sabe que, pensando o próprio terreiro, tem a liderança, a mãe de santo como liderança, a gente tem muitos nomes de mulheres como lideranças dentro do samba. Mas o mercado da música é que transformou essa realidade. E eu vejo que a gente tem entrado mais dentro do mercado, né? Desse circuito de música, se colocando como instrumentistas, como produtoras musicais, como compositoras, intérpretes, e atuando em todas as áreas, né? Dentro do cinema, como roteiristas, enfim. E isso é muito importante, porque é onde a gente consegue exatamente modificar o pensamento que as pessoas têm sobre mulheres, mulheres negras, trans, e por aí vai as nossas complexidades, né? Que precisam ser ouvidas. Modificar as estruturas, né? Exatamente, exatamente. As estruturas de poder, né? A gente precisa, quer e pode ter poder. Pâmela, para encerrar, como é que os nossos seguidores conseguem te acompanhar nas suas plataformas digitais, nas suas redes sociais? Chuva de Arrobas, passa aí para a gente todos os seus arrobas. Então, gente, é só me procurar pelo Instagram, arroba a Pamela Amaro, também pelo YouTube, a Pamela Amaro, que é o nosso canal ali com muitas séries diferentes para vocês curtirem, não só a música, mas também a minha trajetória. Também pelo Facebook. Essas são as três redes. E além dessas redes, os aplicativos de música. Escolham o favorito de vocês e escutem Sambas Avessas e também Veneno do Café. Pamela, muito obrigada por conversar e te conhecer. Foi uma delícia. Eu espero que semana que vem você esteja comigo aqui no YouTube da Nova Brasil FM, conversando e conhecendo um pouco mais da atual música popular brasileira. Até semana que vem. Não se esqueça que hoje, 10 horas da noite, Pamela e eu estaremos juntinhas em toda a rede Nova Brasil FM. Tchau, tchau.